Não vou ficar até amanhecer De cara zangada brigando com você Estou noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se para os dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Esta vez tenho razão De não querer voltar atrás Você passou dos limites O teu ciúme foi demais O amor é perigoso Pode querer A sentir paz no mundo Os dois têm que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara zangada brigando com você Estou noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se para os dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar até amanhecer Não vou ficar fingindo O amor é coisa boa, se para os dois for muito bom O amor é perigoso O amor é perigoso Tem que ceder Para se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De caras a nada